Salve, salve rapaziadas ligadas no canal Maelso Construções Salve, salve pra rapaziada, pras mulheres aí que curtem o meu canal Maelso Construções Que não é só homens que curtem o meu canal, tem também mulheres aí que tem interesse em ver coisas relacionadas à construção civil, é maravilha pessoal, pessoal hoje eu vim mostrar pra vocês aqui como que eu faço aqui os arremates, os recuados das portas, janelas, beleza? Vim mostrar pra vocês aqui como que eu prendo as réguas, eu uso esse tipo de grampo aqui ó, é super econômico, você vai achar aí uns pedaços aí de ferro na sua obra aí, é só você fazer um triângulo desse aqui ó, que a gente chama de prendedor e prende sua régua aí que fica uma maravilha. Olha pessoal, é um ponto interessante aqui aqui ó, o que que você tem que fazer? Você vai pro mar, é na verdade aqui, essa porta aqui, é pra deixar um vão de 2 metros e meio de extensão, 2 metros e meio. Beleza pessoal? Então, o que que acontece aqui? Aí a gente vai medir aqui ó, desse ponto ao outro, 2 metros e meio. Mede por dentro. Aí fez essa medida aqui embaixo, aí você vem com um prumo, você vai prumar essa régua aqui, e vai prumar outra régua. Aí é só conferir que vai dar em cima 2 metros e meio, e embaixo também 2 metros e meio, como eu já tinha medido, né? Então beleza pessoal, aí fazendo isso, pra você achar o esquadro dessa, desse requadro aqui ó, porque muita gente às vezes deixa passar despercebido, e só mede dos dois lados e deixa. aqui, portanto isso não tá certo pessoal, tem que fazer, é, você vai ter que achar o esquadro. Pra achar o esquadro, eu uso uma régua assim pessoal, ó, que eu sei que essa parede aqui, ela tá alinhada, correto pessoal? essa aqui tem, é o alinhamento. Então eu venho aqui ó, acho aqui, vou mostrar pra vocês aqui ó, como é fácil achar o esquadro. Ó, eu faço assim ó, 89 aqui, bacana, você viu que tá alinhadinho lá ó, maravilha. Aí você vem na ponta aqui ó, aí você vem na ponta aqui ó, e tem que dar os mesmos 89, contando que a parede esteja alinhada pessoal, beleza? aí você faz isso aí, aí você faz isso aí, e a sua cara aqui ó, desse requadro vai tá plumadinho, e vai tá esquadrejado, beleza pessoal? tem que fazer isso, tem que fazer isso dos dois lados, desse lado, eu fiz também, deixei a régua aqui, vou mostrar pra vocês que é a mesma coisa, 58, 59 né? e aqui também, tem que dar a mesma coisa aqui na ponta, 59 também, beleza pessoal? Feito isso, é só você, é, chapar a massa aí, maravilha, vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço pra chapar a massa aqui, bacana? segue o vídeo aí pessoal, vai dando aquele like, se inscreva no nosso canal aí, você que é novo aí na área, que tá vendo pela primeira vez, então a gente tem montado playlist, tem vários vídeos aí relacionados a reboco, e que tá top demais, um reboco aí, bacana pessoal, os nossos rebocos aí, ó, não tem aquelas fissuras, mapeamento, tá vendo que tá toda molhada e não tem mapeamento? então, você vai encontrar vídeos aqui no meu canal, explicando como faz um reboco fino, bacana desse, beleza pessoal? então vamos chapar a massa aqui, que é isso que interessa pra gente agora vamos lá pessoal, começa a chapar a massa aí tá compramenta aqui Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.